Por mais que eu queira afastar da mente o nosso passado de felicidade Em nosso quarto alguns objetos são pedacinhos de muita saudade E quando abro o guarda-roupa vejo no cabide o retrato do fim Ali pendurados, cheios de tristeza, um casaco verde, um vestido de seda Lembrando em detalhes o seu manequim Casaco verde, vestido de seda, nossas tristezas parecem iguais Sofrem comigo, mesmo sendo planos, porém se juntarmos nossos desenganos Quem tem coração sofre muito mais Será que ela nos braços de outro ao menos se lembra que vocês existem? Porque de mim ela se esqueceu Isso me deixa triste, muito triste Então me apego às minhas lembranças Como se ela estivesse em vocês E sinto ainda o perfume dela Que ela usava quando eu e ela Fizemos amor pela última vez Casaco verde, vestido de seda, as nossas tristezas parecem Sofrem comigo, mesmo sendo planos Porém se juntarmos nossos desenganos Quem tem coração sofre muito mais Sofre muito mais Sofre muito mais